Me diz que não está entendendo Nada do que estou lhe dizendo Menina, ser feliz é estar Muito além que achar tudo lindo É muito mais Que apenas sorrir Linda criança autoritária Sem limites Me diz que não está entendendo Que não gosta do que estou lhe dizendo Menina, ser feliz é estar Muito além que achar tudo lindo É muito mais Que apenas fugir Linda, pequena, solitária Sem limites Por isso falo com você Só amanhã, só amanhã Agora não dá Aprendi que amar também é negar Dizer não Por isso falo com você Só amanhã, só amanhã Agora não dá Aprendi que amar também é negar Dizer não Por isso falo com você Só amanhã, só amanhã Agora não dá Aprendi que amar também é negar Dizer não Dizer não Insisto Insisto Persisto E a todos Confisto Meu jeito é infame e sutil Confesso que é minha fã Ela é perdida ou temperamental Ela é perdida ou temperamental Essa é usada Ela é perdida ou não E a todos